Olha só, gente, vamos usar esse galão aqui e outro que eu tenho ali que eu vou já mostrar pra vocês pra gente fazer nosso projeto de hoje. Tô tirando aqui em cima, ó. Esse é aquele longo que eu já fiz vários vídeos no canal, né, com ele. Eita, gente, caiu aí, ó. Aí aqui, ó, a gente vai deixar essa bordinha aqui pra ficar um detalhe. E vamos ajeitar aqui, ó. Você vai ajeitando até ficar bem certinho. Chega uma hora que dá certo. Ó. Já deu aí. Esse vasilho é bem longo. Apesar de quatro pauzinhos, eu peguei esses daqui que eu tinha, pintei de preto. Com tinta PVA. Pode ser três ou quatro. Eu vou usar três porque eu vou dividir pra dar pro outro galão que eu tenho também. Vou marcar aqui, ó, a altura que eu vou deixar passando do vaso. Assim, ó. E vou fazer dois furos em cada um, usando a furadeira. Vou fazer os furos e volto. Os furos, ó, agora a gente passa o parafuso. Eu não furei a madeira total. Colocar pelo de baixo. Vai fazer ele perfurar aqui, ó. O outro lado da madeira. Se você fez isso, ó, você vem aqui, ó. Porque não vai dar pra parafusar bem com a furadeira o plástico, não. Só o lado de cima que eu vou dar um jeito, porque tem como a gente apoiar a mão. Você vem aqui girando até encaixar, ó. Aí esse daqui já dá pra me segurar no canto, né? Eu venho com o parafuso. Põe a mão bem debaixo aqui, ó. Aí já deu, né, ó. Aí vou colocar o outro, ó. Não é tão grande. Ó, já coloquei esse, ó. Aqui. Vamos colocar esse outro aqui. Grande. Ó. Fazer um furinho bem aqui com a tesoura. Então dá pra você ir aqui devagarinho. São três, né? Eu venho com o outro e coloco aqui. Atrás. Coloquei, gente, ó. Ficou bem seguro. E a gente tem aqui um vazinho, ó. Você pode usar assim, com os três pés pra frente. Ou assim, né? Pra você colocar uma tag aqui. Aí vou fazer com esse aqui também. É outro modelo, ó. Esse aqui é longo. E esse aqui é mais curtinho. Eu vou fazer... Não sei se eu faço só dessa altura aqui. Ou se eu tire aqui. Vou ver aqui. Vou cortar mais baixinho, ó. E essa parte aqui ainda dá pra gente fazer... Cestinho. Já tenho aqui, ó. Os pésinho também, ó. Aí vou colocar... Colocar... Né? Também três. Colocar assim. Já coloquei. O parafússico é grande, assim mesmo. Que é pra sustentar o peso, né? Que a gente vai encher aqui de paú. É adubo aí. E olha só. Se você quiser ainda... Só piscar um pouquinho de tinta preta pra ele ficar, né? Daquele jeitinho, dá também. Essa parte aqui, ó. A gente vai pegar... Ajeitar. Nós não vamos jogar fora. Se você não tiver duas partes pra fazer, você pega e coloca um cordãozinho. Que já dá pra ficar pendurado aí com alguma mudinha de planta, né? Que já é uma cestinha, né? Essa parte ali da grande, ó. Eu tirei aqui, ó. Na parte mais molinha. Pra me encaixar aqui. Eu vou aqui colocar girando até que eu deixe acolhado. Pra poder não... Cair, né? E vou aqui tentando encaixar. Consegui colocar aqui, ó. Aí você vem com a tampa. E aperta aqui. E tá pronto. Aqui a gente aproveitou a embalagem praticamente toda, né? Vamos plantar ali. E aqui também. Aí ali eu vou colocar... Acho que uma tagzinha preta com branco ali. Como? Não. Não sei. Vou ver. Aí levo pra outra mesa pra gente dar tchau. E tá aí, gente. As nossas três ideias usando duas garrafas. E eu vou colocar a hashtag de EVA. Achei que não combinou. Achei que só assim já tá bom. E deixei assim mesmo. Aí a gente vai plantar nas três ideias, né? E aproveitar essas embalagens. Você que não conhece o canal. O canal é de reciclagem, tá? Que eu ensino você a reciclar a embalagem. Transformar da melhor maneira possível. Aí vocês estão vendo que eu não usei nenhum tipo de tinta na garrafa. Ainda pintei e foi só a madeirinha aí com tinta PVA. Uma tinta base d'água que não prejudica o planeta, né? E é isso, gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá? Seja muito bem-vindo e abençoado. Abençoado por Deus, né, gente? Pausei aí porque passou um caminhão e é muito barulhento. Então, é isso aí. Tem vídeo todo dia. Então, ativa o sininho pra receber aí as notificações, tá certo? E aos meus inscritos fiéis também. Gente, gratidão. Deus abençoe vocês grandiosamente, tá? Um beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau.